Nós abrimos essa edição de hoje do Cidade Alerta conversando com o superintendente de casos de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde, quem vocês conhecem muito bem, já está aqui na tela comigo, o Coronel Losso. E ele conversa com a gente hoje para esclarecer uma situação, o Coronel, que chamou a nossa atenção e eu acho que é importante a gente passar esse alerta à comunidade catarinense, que já é de conhecimento de todos, a questão dos leitos de UTI em todas as regiões de Santa Catarina, até mesmo com o transporte de pacientes daqui para o Estado do Espírito Santo, que a gente vai falar já, já. Mas antes disso, Coronel, hoje a nossa equipe saiu aqui em Florianópolis e foi verificar como é que está o atendimento nos chamados hospitais de portas abertas, que são os hospitais que atendem os casos de urgência e emergência. E pelo que a equipe me passou, Coronel, que eles viram hoje à tarde, uma situação normal, ou seja, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, nós temos alguma modificação nesse atendimento? Das ambulâncias que levam os pacientes até as urgências e emergências? Ou continua normal essa situação mesmo com a superlotação dos leitos de UTI? Coronel Lousso, muito obrigado pela sua atenção com o nosso jornalismo. Boa noite. Boa noite, Zanotto. Boa noite a você que está assistindo ao Cidade Alerta. Na verdade, nós temos que entender que estamos passando por um processo complicado, né? Onde estamos aí, houve um aumento significativo dos casos de Covid e por conta disso os hospitais estão sim superlotados. Porém, algo que já se vem há algum tempo falando é que justamente os casos de Covid aumentaram, mas não pararam de ter os chamados para tanto o SAMU quanto para o corpo de bombeiros das demais ocorrências. As pessoas continuam sofrendo acidentes, as pessoas continuam tendo infarto, as pessoas continuam tendo um acidente vascular cerebral e precisam, sim, de atendimento. Então, as portas abertas dos hospitais, elas se mantêm nessa situação. O hospital não pode se furtar de fazer o atendimento, tampouco de receber os pacientes. Contudo, é um caso excepcional e realmente as portas, as emergências, elas estão lotadas e isso vai ter um prejuízo na qualidade do atendimento, sem dúvida. Por isso que é importante que as pessoas realmente atendam a todos os nossos pedidos, fiquem em casa, para que nós possamos ter uma menor transmissibilidade da Covid-19 e, com isso, diminuir os atendimentos na rede hospitalar para poder dar vazão a todas as demandas, não só de Covid, mas das ocorrências do dia a dia. É o que eu comentava essa semana aqui no Cidade, ô Coronel Losso, porque tirando a questão da Covid, é a atenção de cada um, o zelo, o cuidado pela sua integridade física, porque ninguém quer ir para o hospital, ninguém quer precisar do atendimento, ainda mais nesse momento. Então, a consciência até mesmo dos condutores, dos motoristas, de evitar acidentes ao máximo possível, porque, se precisar, vai entrar nessa questão da ocupação dos leitos também. Vai ter o seu deslocamento até o hospital, mas chegando lá, a realidade que nós fizemos hoje, infelizmente, é outra, né, Coronel? Não, exatamente, Zanotto. O que acontece? Todo o sistema de saúde, aqui a própria Secretaria e o Governo do Estado, ela está canalizando todos os esforços para o enfrentamento à Covid-19 e também para os atendimentos, digamos, normais, os atendimentos que nós temos aí diariamente. E alguns hospitais, eles estão também passando por algumas adequações, como, por exemplo, a pediatria do Hospital Regional de São José, ela foi fechada para ampliar leitos para atendimento à Covid-19, e esse atendimento, ele está sendo direcionado para o Hospital Infantil Joana de Gusmão. Então, até nessa situação, nós temos que preparar as unidades hospitalares, sim, para o atendimento maior do paciente de Covid-19. E, como eu disse, ninguém vai deixar de ser atendido, mas as pessoas precisam entender que é o momento de ficarmos em casa, é o momento de não procurar o hospital até para casos menos graves, né? Procure, primeiramente, a unidade de saúde do seu bairro, a UPA da sua região, e aí, sim, lá receberá o primeiro atendimento, e aí, se for um caso grave, vai ser encaminhado para os hospitais de referência, que hoje estão, sim, superlotados, a exemplo, também das UPAs, com pacientes de Covid-19. Coronel Losso, ainda a questão do atendimento de urgência e emergência das ambulâncias, aí colocando as ambulâncias privadas, as ambulâncias do SAMU, que nós estamos vendo, e também, óbvio, do corpo de bombeiros. Nessa situação que nós estamos, existe algum plano de urgência que as ambulâncias preparadas, que têm equipes e equipamentos, elas podem funcionar também como leitos móveis de UTI? Há algo que prevê isso ou não, Coronel? Não, veja bem, isso é uma situação até que foi vinculada pela imprensa no ano passado, aconteceu muito nos Estados Unidos e até mesmo na Europa, e não estamos livres de acontecer aqui. O que pode ocorrer? Um paciente que, ao chegar na porta da emergência do hospital, o hospital está lotado, não vai ser negado esse atendimento, mas até que se busque um leito, até que se busque uma vaga, um ponto de oxigênio, pode acontecer e tem ocorrido, na verdade, desse paciente esperar um tempo dentro da ambulância, onde ali ele está com um ponto de oxigênio, ele está sendo assistido, até que ele possa ser efetivamente entregue à unidade hospitalar e dar prosseguimento ao seu tratamento. Mas isso é um caso excepcional, diante da urgência e diante da situação que nós nos encontramos nesse momento. Não é algo factível para a Secretaria de Saúde utilizarmos ambulâncias como leitos hospitalares ou como leitos de UTI, mesmo sendo uma ambulância UTI. Perfeito, é importante esse esclarecimento também. Atualizando agora as informações, Coronel, vi que o pessoal do Boa já nos enviou, através da assessoria de imprensa também do Corpo Bombeiros, a questão do segundo paciente aqui de Santa Catarina, o transporte que foi feito hoje, decolando aqui de Florianópolis até Chapecó, e com certeza já chegou lá no Espírito Santo. Acredito que o senhor tem informações também atualizadas para a gente desse serviço, né, Coronel? Sim, Zanotto, nós estamos desde segunda-feira trabalhando no planejamento dessa operação. É uma operação extremamente complexa e delicada face à gravidade que esses pacientes se encontram. Felizmente, conseguimos concluir hoje mais um transporte com sucesso. Um senhor de 67 anos que estava internado em Chapecó e já se encontra, sim, no hospital na cidade de Serra, no Espírito Santo, que gentilmente, né, cedeu essas vagas para os pacientes aqui de Santa Catarina. Então, todo o nosso agradecimento à comunidade, capixaba, ao governo do Estado, do Espírito Santo, que atendeu essa solicitação aqui do nosso secretário André Mota, como uma forma de aliviarmos a necessidade aqui que nós temos de pacientes que estejam em UTI. Lembrando, novamente, esses pacientes, eles se encontram assistidos aqui no nosso estado e estão indo para o Espírito Santo em busca de um leito, sim, de UTI, mas esses pacientes não estão desassistidos, tá? E também é uma operação um pouco diferente da operação que nós mesmos aqui participamos, no dia 31 de janeiro, quando recebemos 11 pacientes oriundos do estado do Amazonas, que eram pacientes que vieram numa única aeronave da Força Aérea Brasileira, mas eram pacientes não tão graves, não eram pacientes que estavam entubados, que é a realidade desse transporte que nós estamos realizando. Então, eram pacientes que vinham, sim, dependentes de oxigênio, mas estavam com catéter nasal ou, no máximo, uma máscara de alto fluxo, mas não pacientes entubados como são esses que nós estamos transportando, que precisa de um acompanhamento e de um monitoramento constante da equipe médica, médico e enfermeiro de voo, que vão fazendo esse acompanhamento. É um voo longo, é um voo de 4 horas, com uma escala na base aérea de Santos para reabastecimento da aeronave, para que esse paciente, então, possa, da melhor maneira possível, resistir a esse transporte longo e ter um tratamento num leito de UTI na cidade de Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo. Coronelos, deixa eu convidar o senhor para acompanhar com a gente aqui, o pessoal da produção, porque nós temos um vídeo do Tenente Scarabelotti, que ele mostra justamente como é o Arcanjo 02, essa aeronave que nós vimos agora fazendo o transporte, por dentro, né? Até com o cilindro, com o tubo de oxigênio também, como que o paciente é transportado. Então, traz por gentileza esse vídeo e eu continuo na sequência, entrevista com o Coronel Losso. Temos aqui o interior da aeronave, basicamente, onde nós realizamos o transporte aeromédico. O paciente acaba vindo nessa maca, deitado com todo o aparato médico. E lá na frente, o cockpit dos pilotos. Lembrando que o avião acaba se tornando uma UTI móvel, pelo fato de ter equipe médica e serviço em parceria com o SAMU. Temos médico e enfermeiro, os quais prestam suporte e vão fazendo todo o acompanhamento médico dentro da aeronave. Que além do Arcanjo 02, que haveria também uma outra aeronave que presta serviço ao Governo do Estado, também, nesse deslocamento de pacientes. Eu não sei se isso já está acontecendo ou se é algo que ainda pode acontecer, porque até o momento nós tivemos dois pacientes transportados pelo Arcanjo, né? Isso, Zanotto. Na verdade, não é uma aeronave que presta serviço para o Governo do Estado. É uma aeronave que está sendo contratada pelo Hospital Regional do Oeste, o HRO, de Chapecó, para auxiliar no transporte desses pacientes, não só aqui dentro do Estado de Santa Catarina, como também para o Espírito Santo. Havia aí algumas questões burocráticas entre o Hospital Regional do Oeste e a intercontratada, que a informação que eu tenho nessa tarde foi resolvida e amanhã eles já devem incorporar e a gente deve também conseguir fazer mais um transporte desses pacientes. Lembrando que, embora nós tenhamos hoje aí em torno de 140 pacientes em busca por uma vaga de UTI pela Central de Regulação do Estado, nem todo paciente que hoje espera por uma vaga de UTI se enquadra dentro de parâmetros técnicos capazes de suportar um deslocamento dessa magnitude de todo esse tempo de voo. Então, não tem como se falar em respeitar sequer uma fila de espera. Na verdade, nós estamos buscando, sim, pacientes que possuem, dentro de uma condição clínica, possível de suportar esse transporte que é feito junto com uma equipe dos pilotos do BOA, com a equipe médica de voo, médico-enfermeiros do SAMU, nessa parceria de sucesso que nós temos aí do Batalhão de Operações Aéreas e do Grupo de Respostas Aéreas de Urgência do SAMU, já há 11 anos no nosso Estado, prestando um serviço aeromédico especializado. É, porque embora toda essa estrutura que nós vimos, não há como evitar totalmente uma turbulência, por exemplo, durante esse deslocamento, e são mais de três horas de voo até que o paciente possa chegar no Espírito Santo, nesse hospital que está recebendo catarinenses e também pessoas, pacientes de outros estados, como Roraima e Amazonas. Coronel Osso, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Um abraço aos senhores, sempre à disposição e espaço aberto para essa prestação de serviço aqui com Cidade Alerta. Muito obrigado, Zanotto. Se me permitirem, eu gostaria de me dirigir à população catarinense e pedir que as pessoas realmente evitem aglomerações e usem as etiquetas da Covid. Use máscara, faça higienização das mãos, se possível com ar de sabão ou não, com o uso de álcool em gel e, principalmente, manter o distanciamento social e evite, nesse momento em que nós estamos com uma alta taxa de transmissibilidade do vírus da Covid-19, que fique em casa, que evite aglomerações, evite festas, evite sequer um happy hour, uma simples confraternização, até um churrasco de amigos próximos em sua residência, para evitar que haja um contato, que são nesses eventos que há uma alta taxa de transmissibilidade do vírus e evitando, assim, que haja mais pacientes batendo as portas dos nossos hospitais que já estão lotados para que nós possamos. O governo do Estado, a Secretaria de Saúde, junto com os hospitais filantrópicos, os hospitais tropos, poder prestar um atendimento condizente que merece a população de Santa Catarina. Então, a gente conta também, nós estamos fazendo a nossa parte e esperamos que a comunidade faça a sua. Muito obrigado. Perfeita colocação. Conversei com o Superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde, o Coronel Diogo Lousso. E aí, o Coronel Diogo Lousso.